Fala aí rapaziada, aqui em Itafana, aqui é o LukeSX e rapaziada, eu vi algumas pessoas perguntando no último vídeo sobre o Android 7.0 pra baixo, 7, 6, 5, todos os Android pra baixo falaram que muitos celulares não estavam funcionando os aplicativos modificados, então rapaziada, eu achei aqui um aplicativo que funciona pros aparelhos pra baixo de 7 então rapaziada, vale a pena vocês testarem aí, aí pra quem perguntou se era emulador esse aqui que eu tô jogando com a seta, eu volto pro meio não rapaziada, ó, vou puxar aqui a barra, eita, pera aí, deixa eu puxar aqui a barra, ó, celular a seta volta lá no meio, eita, bom rapaziada, então, deixa eu continuar aqui, esse aqui é mobilador que eu tô jogando ó, seta, volta ali, vai ali pra lá, enfim, é rapaziada, depois eu vou tá falando disso aqui mais pra frente no vídeo é, eu só tô jogando isso aqui pra conversar, pra ir colocando uma ideia, e rapaziada, o link do download vai tá aqui embaixo na descrição do aplicativo modificado, ele é só um teste por enquanto, ele tá na base, no panda original, sabe ele foi só modificado, o link do criador vai tá aqui na descrição também, é, e pra quem não sabe eu tenho um grupo de mobilador, rapaziada, pra vocês que quer conversar, quer tirar dúvidas, essas coisas o grupo tá aqui na descrição também, o grupinho de mobilador, eu acho que eu vou deixar fixado também aqui nos comentários, rapaziada, então, é, como eu já tava falando, esse aplicativo é um aplicativo teste, o aplicativo beta, o download dele tá aqui na descrição, ele tá, ele tá nas suas fases inicial ele tá com a interface do panda mesmo, mais pra frente eu posso trazer pra vocês ele modificado, sabe tipo, é, com o tema BlueStacks ou, sei lá, MSI, não sei, pra todos os aparelhos funcionarem esse daqui, ele tá funcionando no Android 7, 6, 5, 4, enfim, pra baixo, entendeu a seta não tá, não tá tendo bug, sabe, aquela seta que não aparece, ou, que ela some sozinha, enfim esses bugs chatos que acontecem direto, é, pra quem não sabe como ativar o panda mouse, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link dele também aqui na descrição, rapaziada, ensinando vocês a como que ativa o panda mouse pro é, sem computador, apenas, é, por dois celulares, o vídeozinho tá insano, cola lá, assiste, se você tiver algum amigo mobilador também que quer jogar no panda, manda o vídeo aí pra ele, ou manda o link desse vídeo fala pra ele olhar na descrição, é isso aí, rapaziada essa gameplayzinha aqui de fundo foi só pra ir conversando, eu tô conversando e jogando junto então tá meio difícil de jogar, rapaziada mas era isso aí que eu queria falar, o link do download dele tá aqui na descrição, comenta aí se vocês querem também que eu trago pack de setas, essas coisas pra vocês conseguirem utilizar, tá ligado e comenta se vocês quiserem também, comenta se você quer ou não e qual a seta que você quer qual a seta que você mais gosta, essa azul do BlueStacks, ou uma outra amarela do BlueStacks, colorida, sei lá, mano comenta aí que eu vou, eu posso tá trazendo aqui pra vocês, rapaziada e posso tá trazendo no Octopos e no Panda também, eu acho que ninguém mais gosta do Octopos ninguém nunca gostou do Octopos, né, cara, mas, enfim comenta tudo aí pra mim, rapaziada, que eu posso tá trazendo pra vocês e rapaziada, esse mobilador aqui que eu tô jogando, eu vou tá falando dele mais pra frente em outros vídeos que a seta volta pro meio, ó, coisa boa, mano é, mais alguns vídeos eu vou tá trazendo aí pra vocês pra frente rapaziada, o... testem aí pra mim essa versão do Panda, mesmo se o seu não for Android 7 pra baixo se for 10, 9, 8, enfim, testem aí pra mim, fala se tá funcionando bonitinho, se tá dando certo o aplicativo do... eita testem aí pra mim o aplicativo da... que ele tá modificado fala pra mim se tá bom, se tá tendo bug eu tentei, é... pelo que eu vi no aplicativo, retiraram muito bug, então se você tá jogando tá tendo bastante bug, testem aí... é isso aí, rapaziada é... era só isso que eu tinha aqui pra falar eu espero que você deixe o teu like aí, comente comenta bastante, mano, comenta se você gostou se você gostou, o que você quer, deixe os bastões de vídeo aí é isso aí, rapaziada eu vou tá ficando com o vídeo por aqui deixa o teu like, se inscreve no canal como do Sky, rapaziada só vocês podem fazer isso acontecer, né, ó deixa o teu like aí valeu, falou e tchau, rapaziada é nóis